Resumo da novela, Reis, capítulo de segunda, de 2 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Reis, capítulo de segunda-feira, 2 de outubro de 2023. Adonias, em parceria com Joab, começa a ganhar apoio, para tomar novamente o trono de Israel. Benaia diz ao rei, que Naaman não quer voltar. Joab se desespera ao saber, que Salomão ordenou que fechem as entradas da cidade.